Dudu, hoje temos que estudar! Ah, já sei! Vamos explorar o mundo pelo Smart Globe! Podemos conhecer todos os lugares do mundo sem sair do nosso quarto! E ainda podemos fazer isso em inglês! Quero descobrir tudo sobre todos os lugares do mundo! Nossas selfies vão ficar ótimas! É sério? A gente pode fazer isso, Dudu! É sério, Lu! Com o aplicativo de realidade aumentada, podemos jogar jogos super divertidos e ainda fazer fotos em pontos turísticos famosos e até com dinossauros! E aí, Lu? O que você quer saber primeiro? Hum, são tantas coisas! Eu não sei! Tem relevo, moeda... Não sei, Dudu! São muitas coisas! Calma, Lu! Vamos ver tudo isso! É só colocar a caneta em cima do país que você quer! República da Índia Nossa, isso é muito legal! É legal mesmo, Lu! Dá pra encontrar capitais Capital E descobrir os idiomas dos países Idioma Precisamos baixar o aplicativo e falar com o Patrick Mas quem é o Patrick? É o Avatar que vai nos guiar por essa aventura virtual Ele vai nos mostrar os animais na realidade aumentada Todas as informações sobre os países na opção Wikipedia E ainda nos fazer perguntas na opção de testes Testes? Pode mandar! Quero jogar no nível avançado! Calma, Lu! Primeiro vamos jogar no modo novato Sensacional! Estou vendo a Torre Aipel! Você acertou, Lu! Nossa! Olha isso! Sempre quis me divertir com você ao redor do mundo, Lu! Por que demorou tanto tempo pra me apresentar, Dudu? Crianças, já estudaram para a prova de Geografia de amanhã? Já sabemos tudo! Muito bem! Tchau! Tchau! E aí Tchau! Tchau! Tchau, tchau!